A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, participou do painel Mulheres na Política, realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Distrito Federal. Reforçar a importância da participação das mulheres na política e incentivar o engajamento na luta por uma maior representatividade da mulher. Esse foi o objetivo do encontro sediado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Para o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do DF, o evento é uma forma de combater o machismo e provocar a sociedade a se manifestar sobre o assunto. Nós temos uma população brasileira feminina superior numericamente à população masculina, no entanto, a participação da mulher é muito insignificante, proporcionalmente falando. Então, a ideia é que, a partir dessa constatação, que provoquemos esse tema para que a sociedade se conscientize e a própria sociedade apresente a sua manifestação espontânea de corrigir uma distorção do sistema. O evento contou com a participação de mulheres com relevância na área. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, falou sobre a participação da mulher nas carreiras de Estado. Segundo ela, a representatividade da mulher tem crescido na justiça de primeiro grau, mas ainda não alcançou os tribunais superiores. Atualmente, somos apenas seis ministras, dentre 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em dezembro de 2000, tomou posse a primeira mulher a integrar o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a suprema corte desse país, que foi a ministra Ellen Grace. Também participaram do evento a deputada federal Erika Cocay, que palestrou sobre a responsabilidade dos partidos políticos, e a subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, que abordou a reforma política numa perspectiva feminina.